Gostaria de trazer ao conhecimento das senhoras e dos senhores senadores o texto que João Joaquim de Melo II, criador do Banco Palmas, enviou à ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IAMIN. Desejo registrar que, nesta quinta-feira, amanhã, 22 de março, será realizado um evento no Banco Palmas, quando será apresentado um balanço do novo projeto ELAS, ELAS, E-L-A-S, é um projeto de inclusão socioprodutiva, financeira e bancária voltado para as mulheres do Bolsa Família, Iniciado em março de 2011, na região do Grande Jangura, Urussu, na periferia sul de Fortaleza, no Ceará, com aproximadamente 100 mil habitantes, coordena o projeto ao ONG Instituto Banco Palmas, Conforme registra João Joaquim de Melo Neto II, na sua carta à ministra Tereza Campelo, 3.100 mulheres estão hoje sendo atendidas por esse projeto. A filosofia do ELAS parte do princípio de que ninguém supera a pobreza sozinho e sem vontade própria. Por isso, o projeto desenvolveu uma metodologia de ação integrada que prima pela realização das atividades no território, pela cooperação entre as mulheres, elevação de sua autoestima e emancipação econômica e política. Completado o primeiro ano do ELAS, vamos descrever como o projeto funciona e os resultados alcançados no primeiro ano. Tudo começa quando as mulheres procuram o Banco Comunitário, no caso, o Banco Palmas, para receber o benefício do Bolsa Família. Mensalmente, realizamos o pagamento de 4 mil Bolsas Famílias através de nossa parceria com o correspondente bancário Caixa. Aqui, ao receber o benefício, as mulheres são informadas sobre as linhas de crédito que o Banco Comunitário disponibiliza para quem desejar desenvolver uma atividade produtiva. Todas as mulheres, sem exceção, podem acessar o crédito. As que nunca exerceram nenhuma atividade profissional recebem um crédito somente no valor de R$ 50,00 iniciais e participam de oficinas sobre educação financeira. 1.300 famílias já participaram dessas oficinas. Quem já desenvolve alguma atividade, por menor que seja, recebe um primeiro crédito, que varia de R$ 150,00 a R$ 800,00, podendo evoluir até R$ 15.000,00. O Banco Palmas já realizou 4.200 operações de crédito para as mulheres do projeto Elas. Ao receber o crédito, as mulheres também podem adquirir um micro seguro formatado especialmente para elas. 2 mil mulheres já adquiriram o Palmas Micro Seguro. Todas as mulheres que recebem crédito passam a ser acompanhadas por um agente comunitário de inclusão socioprodutiva. Cabe aos agentes estimular as mulheres a organizarem grupos setoriais de produção solidária. Já temos organizados três grupos setoriais de culinária, material de limpeza e confecção, sendo este último o que se encontra em estágio mais avançado. Cada integrante do grupo setorial participa ali mesmo na comunidade de um curso de capacitação profissional através de técnicos especializados. 110 mulheres já foram capacitadas. Depois do curso, as mulheres que optaram pelo empreendedorismo podem ter acesso a um novo financiamento para produzir individualmente em grupo. Outras vão para o mercado formal de trabalho. Vale destacar que o setorial de confecção articula mais de 60 costureiros do bairro integrantes da Palma Fashion, que funciona como uma franquia social. Hoje, qualquer mulher do Bolsa Família pode fazer o curso de costura, torna-se uma franqueada e pode produzir para a grife solidária. Toda a produção é comercializada em feiras solidárias realizadas na região. Destaque especial deve ser dado ao fato de um grupo de 20 mulheres do Bolsa Família formarem o conselho gestor do projeto ELAS. Reúnem-se periodicamente para discutir as ações e participar da tomada de decisão. É o momento de ouvir os mais pobres, deixar que eles decidam o que é melhor para si, tem sido extremamente rico e com grande aprendizado. Foi do conselho gestor a decisão de realizar passeios pela cidade. A grande maioria nunca tinha ido a um cinema, a um teatro, sequer conhecia o mar. Realizamos cinco passeios com mais de 150 mulheres que entraram pela primeira vez em um teatro, assistiram a um espetáculo no Planetário, visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar, conheceram outros grupos de produção. Essa caminhada pelo outro mundo é uma ferramenta extremamente importante para a inclusão dos mais pobres. A miséria coloca algemas na mente das pessoas que não as permitem ver além do que lhes rodeiam, não as permitem sonhar. Quebrar essas algemas é o primeiro passo para a emancipação dessas mulheres. O êxito alcançado pelo Elas se dá principalmente pelo fato de todas as ações acontecerem no próprio território, de forma integrada, em horários circunstâncias adaptadas às condições de vida das mulheres. Na sua grande maioria, as mães são mães solteiras. Há rumo de família com história de violência doméstica e as vítimas do patriarcado, consumidas pelas obrigações da casa e proteção dos filhos. O Elas tem nos mostrado que a participação das mulheres nas reuniões, oficinas e cursos, o desejo de superar a própria miséria é bem mais efetivo quando as oportunidades, como recebimento do Bolsa Família, crédito, capacitação profissional, feiras, formação cidadã, acompanhamento social acontece de forma simultânea, perto do local de moradia, num ambiente de convivência entre iguais. Mais sucesso ainda haverá quando for implantada a renda básica de cidadania incondicional para todos. Mas diz João Joaquim de Mello, pretendemos até o final de 2013 alcançarmos com elas todas as mulheres do Bolsa Família, da regional Sexta de Fortaleza, a mais pobre do Brasil, do Ceará, com 360 mil habitantes. Para isso, precisamos aumentar nossas parcerias e nossos recursos. É isso porque o convite para o programa Brasil Sem Miséria vir conhecer, através da ministra Tereza Campelo, que é ali aguardada amanhã, infelizmente eu não poderei estar aí, prezado João Joaquim de Mello Neto II, pois tenho obrigações aqui no Senado, mas eu espero em breve estar aí e quero saudar o segundo encontro pela emancipação socioprodutiva, que se realizará amanhã aí no bairro Palmeira, em Fortaleza, e aqui coloco anexo o anúncio do evento que amanhã receberá a ministra Tereza Campelo e espero que em breve também a presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado pela tolerância, presidente Valdemir Moca. Eu achei que era um projeto tão bonito que merecia esse entusiasmo e o relato o mais completo possível.